É família, eu não converso muito com esse moleque, mas vocês estão pedindo que estão pedindo um vídeo com ele Eu vou ter que intimar ele E aí doidão, chega aí Vamos perguntar E aí ladrão, estão pedindo vídeo seu, se habilita Estão pedindo vídeo seu, se habilita Vai de dois, de um Tudo Vocês pediram, então bora E é assim que começamos mais um vídeo da família Itamuna City É família, vocês pediram, o Menor aceitou o desafio Já chegou mandando o Menor Que imagem top Com o sol lindo de meu Deus O moleque veio da bike e já está gravando o mundo para a moto E aí Foi uma época de ler Eu vou fazer uma coisa Eu vou fazer a minha mãe É, eu vou fazer uma coisa Eu vou fazer uma coisa É, eu vou fazer uma coisa Eu vou fazer uma coisa Música 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 automático de caemme Especialidade do garoto Música Duas duas seguidas Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você tem isso certo Agora se fudeu, você se envolveu E tá pousada nos criar que são da quebra E quem come sou eu, seu amigo perdeu Vou te arrastar lá pro beco da favela Aperta, acende, puxa e tranca 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 Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí